Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie E os peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, os cara fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a bling Perdendo no cara de atirar, achou que ele tá com dia Eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra foder, eu malo rap Que a branca estranha aparecendo a Carrie E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri